Vire no meu pensamento Volta que ninguém o desfeita, um acaso demora a dor Vire no meu pensamento, não esqueço o silêncio de ti É minha vida um tormento, sofrimento igual nunca vi Teu perfume ficou no meu leito, meu peito ficou teu amor Volta que ninguém o desfeita, um acaso demora a dor Se batem na porta do meu triste lar, no peito meu coração se agita Abra esperança, desfaz-se no ar, por não encontrar por quem ele palpita Ventando eu espero sem desesperar, pois sei que voltarás um dia Sei que virás novamente enfeitar nosso lar de prazer e alegria Vire no meu pensamento, não esqueço o silêncio de ti É minha vida um tormento, sofrimento igual nunca vi Teu perfume ficou no meu leito, meu peito ficou teu amor Volta que ninguém o desfeita, um acaso demora a dor Se batem na porta do meu triste lar, no peito meu coração se agita Abra esperança, desfaz-se no ar, por não encontrar por quem ele palpita No entanto eu espero sem desesperar, pois sei que voltarás um dia Sei que virás novamente enfeitar nosso lar de prazer e alegria Vire no meu pensamento, não esqueço o segundo de ti É minha vida um tormento, sofrimento igual nunca vi Teu perfume ficou no meu leito, meu peito ficou teu amor Volta que ninguém o desfeita, uma casa demora a dor Volta que ninguém o desfeita, uma casa demora a dor